Segurança atira contra colega em agência bancária. Segurança atira contra colega em agência bancária na Zona Sul de São Paulo. Cara, é incrível como é que essas coisas acontecem, né? Então vou botar aqui na tela aqui pra você acompanhar junto comigo. Segurança atira contra colega em agência bancária na Zona Sul de São Paulo. PM foi acionada após uma pessoa ter ouvido dois disparos de arma de fogo dentro de agência em Santo Amaro. Um segurança atirou contra o colega após desentendimento dentro de uma agência bancária em Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo. Na manhã dessa terça-feira, dia 6, a Polícia Militar foi acionada após uma pessoa ter ouvido dois disparos de arma de fogo dentro de uma agência do Santander na Avenida Santo Amaro. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram uma pessoa baleada que foi socorrida ao pronto-socorro no Hospital Regional Sul. Os policiais apuraram que dois vigilantes discutiram entre si quando um deles atirou em direção ao colega, acertando o seu dedo. A primeira companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar atende a ocorrência. Até o momento, a PM não soube informar o motivo que originou a discussão entre os funcionários. O 27º Distrito Policial de Campo Belo é responsável pela área. Gente, é muito sério isso aqui, cara. Não é a primeira vez, né? Eu vou fazer 20 anos de segurança privada e mais de 10 que a gente tem o canal no YouTube, o nosso blog. Já vi isso aqui várias vezes, inclusive no meu canal, se você pesquisar lá, você vai ver. Vigilante atira contra o colega na passagem de plantão. Tem o áudio dos dois ali discutindo, tá? E o que apertou o gatilho lá ainda falou, você é um gordinho folgado, né? E deu vários tiros, o cara pediu, não faz isso, o cara não faz isso. E atirou no vigilante. Depois você pesquisa lá um vídeo que já tem bastante tempo que tá no nosso canal. Mas não é a primeira vez que ocorre isso, cara. Realmente, a gente tem que ser... Nós, cara, profissionais de segurança privada, isso aqui, cara, é inadmissível. Com certeza, depois disso aqui, dificilmente a pessoa se mantém na área, trabalhando, perdeu a cabeça, atirou o guerreiro. Acabou. Aí você foi pro outro lado, né? Você tá do lado da segurança, então você tem que preservar a sua vida, a vida do seu colega, dos que estão em volta, o patrimônio. Então, quando você atira no colega, você foi pro outro lado. Então, infelizmente, esse aí não dá pra trabalhar mais com segurança privada. Por mais que ainda há de se saber... Eu sei que o outro tentou contra a vida dele. Então, aí, justifica o ocorrido, mas se fosse, eu acho que já tinha passado. Bem, pra isso aqui, nós temos o comentário do nosso amigo do canal, a GESP, Diógenes Costa, que vai fazer o seu comentário sobre esse ocorrido. Com vocês, Diógenes Costa, comentando. Cara, uma questão que já me chama a atenção aí nessa notícia é pelo fato já de se tratar de uma agência bancária. E por que eu estou dizendo isso? A gente sabe muito bem que o vigilante que trabalha na agência bancária, ele precisa de ter controle emocional. Lidar com pessoas não é fácil, porta giratória nem se fala, então precisa, sim, de ter um alto controle. E eu não estou dizendo que isso tenha algo a ver com esse ocorrido, com essa notícia, tá? Mas vale muito a pena a gente pontuar isso aqui. Reforçar, né? Pra você, vigilante que trabalha na agência bancária, você precisa de ter controle emocional. Pra você que já trabalha no banco, você sabe. Pra você que nunca trabalhou, tá sabendo agora. Outro fato que chamou a atenção aí foi a questão de ter dois disparos, né? A gente sabe que realmente ali, então, a intenção do vigilante não era das melhores. Um disparo de revólver calibre .38, dependendo do lugar que pegar, a gente já sabe muito bem que o risco da BO é muito grande, tá? Imagina dois. Ainda bem que pegou no dedo, né? Não pegou em outro lugar aí, oferecendo um risco maior pra esse vigilante aí. E ainda bem que parece, né, que nessa agência, conforme a notícia, estava vazia. Porque diz que uma pessoa, ao ouvir dois disparos dentro de uma agência, chamou a polícia militar. Já pensou se essa agência tivesse cheia de gente no meio dessa treta aí, o que que ia virar? Cê tá doido, filho. Cara, com relação a essa ocorrência, eu quero citar duas coisas aqui, tá? A primeira é um alerta e a segunda é... qual que é a segunda mesmo? Esqueci. Primeira, o alerta. Cara, isso comprova que realmente não devemos confiar em ninguém, cara, nem mesmo no seu colega de trabalho. A gente não sabe a maldade que a pessoa carrega no coração, a gente não sabe quais são as intenções dessa pessoa. Talvez a pessoa que você trabalha, a pessoa que você conhece, diz que conheça muito bem, carrega consigo ali algum problema pessoal, alguma má intenção no seu coração, né, que algum B.O.zinho que der ali o negócio vai explodir, não vai ficar bom. E olha que eu digo aqui, até mesmo problemas pessoais. Quantas pessoas não conseguem discernir o problema pessoal do profissional, cara? E numa discussão dessa aí, o vigilante sabendo que tem ali no seu coldre uma arma municiada, né, preparada pra efetuar um saque. Cara, numa discussão, eu não sou besta, tá? Como diz aqui no Goiás, sebo nas canelas, perna pra quem tem que eu não sou besta, filho. Ah, cê tá doido? Uma ocorrência como essa, cara, serve sim de alerta, não confie nas pessoas. A gente não pode confiar nem na gente mesmo, cara. Quantas pessoas não falam aí, rapaz? Eu sou de boa demais, mas se mexer comigo... Ave Maria. Cara, agora é sério, eu queria trazer reflexão aqui. Até que ponto a gente vai chegar vigilante atirando no vigilante, cara? Vigilante atirando no seu próprio colega? Essa arma que tá disponível no nosso coldre, lá no posto de serviço, é pra ser usada contra o bandido, cara. Contra aquele que tenta, contra a nossa vida e contra a vida de outras pessoas. Apesar, né, Dilan, que a gente também pode usar aqui, meu irmão, com questão de reflexão. Porque vai que esse vigilante também sacou essa arma, efetou esse disparo, sei lá, até mesmo pra uma defesa. Talvez o guerreiro também lá sacou a arma, a gente não sabe, né? Pode ser algo hipotético, não estou dizendo que isso aconteceu. Pode ser também que ali foi um ato de legítima defesa? Pode ser, realmente, a gente não sabe. Mas dois disparos, velho? É, rapaz, complicado. Cara, mas independente de qualquer coisa, nós devemos sim ter respeito pelo nosso local de trabalho. Devemos ter respeito pelo nosso emprego, que é o nosso ganha-pão. E principalmente com a vida do nosso colega. Porque queira ou não queira, somos um time. E essas foram a palavra do seu amigo, Diós e nos Costa. Bem, é muito triste que isso aconteceu, né, cara? É, vamos deixar pra ver o que realmente aconteceu, que é aquilo que o Diógenes falou, né? Eu também tinha falado. Pode ter sido também um ato ali de legítima defesa. A gente não sabe o que ocorreu ali, né? Tem que esperar pra ver o decorrer dessas investigações aí, pra ver o que realmente aconteceu. Mas é lamentável que esse tipo de coisa que aconteça, né, cara? Porque um tiro, eu acho que é a última coisa que pode ser feita, né, cara? Deus me livre, um tiro entre colegas. Cara, isso não é... Ó, se você entrar lá no nosso site, Vigilante QAP, tem uma matéria lá de um vigilante que atirou no porteiro por causa de uma brincadeira de bolinha de papel. Acho que o porteiro, eu não me recordo, tem bastante tempo, acho que o porteiro tacou uma bolinha de papel no vigilante. Ele ficou revoltado, o vigilante foi lá e disparou contra o porteiro, disparou contra o porteiro, matou o porteiro. E depois você vê os colegas ali desesperados, né, que é um condomínio grande, esse vigilante estava na portaria, os colegas desesperados e ele com a mochilinha dele indo embora, né? Os colegas poderiam ter ido atrás dele, prendido ele na mesma hora. Mas enfim, ele foi preso depois e recebeu informação, né, que ele morreu de covid, esse vigilante, ele morreu de covid no presídio. Cara, olha que situação, você está trabalhando, pouco tempo depois você está no presídio, por causa que você não teve um equilíbrio emocional. Quando a pessoa não tem um equilíbrio emocional, ela já sabe disso, ela já sabe que ela pode até enganar, tentar enganar o psicólogo, tentar enganar a pessoa que está contratando ela, mas a ela mesma ela não engana, ela sabe que no momento de extremo estresse, ela não consegue se controlar. Então quando ela vai para uma área dessa aqui, ela está já assumindo o risco que isso possa acontecer. Porque já é uma área de natureza extremamente estressante, né? Lógico, é uma brincadeira de bolinha de papel, não se deve ser feita, mas pelo amor de Deus, não se tira a vida de uma pessoa por algo tão banal. Então a gente vê isso aqui ocorrendo, né, com, não vou falar com a certa frequência, né, mas ocorre, não deveria ocorrer, beleza? Então vamos ficar atentos às brincadeiras no serviço e vamos ter mais respeito pelos colegas de trabalho. Hoje é quinta-feira, 16 horas, nosso compromisso, toda quinta-feira nós temos aqui o Segurança Privada Notícias. Olha que história fantástica! O Eliel Martins fez o curso de Vigilante e todas as suas extensões. E durante dois anos, que é a validade do curso de Vigilante, ele não conseguiu ser chamado para nenhuma entrevista. Até que seu curso venceu e ele viu um vídeo meu, onde eu explicava que primeiro, antes de fazer as extensões, você deve investir primeiro em segurança patrimonial, porque é o que o mercado mais oferece, é onde tem mais vagas. E depois que você conseguiu seu emprego, aí sim você corre atrás dos seus sonhos de fazer escolta armada ou transporte de valores. Eliel deu ouvido àquele vídeo e fez os meus cursos, Supervisor de Segurança, Segurança Bancária e entre outros. E veja o que aconteceu com o Eliel. Ele foi chamado para várias entrevistas e hoje ele tem dois empregos. Faça como o Eliel, invista em você, chame a atenção das empresas através do seu conhecimento, através do seu currículo. Entre no botão que está aqui abaixo ou do link que está aqui na descrição e faça os cursos que vão chamar a atenção do seu currículo para as empresas de segurança. Veja aí o depoimento do Eliel. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Eliel Martins, moro em Bragança, Paulista. E eu estou aqui gravando esse vídeo para agradecer o Instituto Edilante. Em um ano de 2016, eu vim fazer o curso de Vigilante. Eu fiz várias extensões, escolta armada, transporte de valores e outros mais. E nunca consegui entrar na área de segurança privada. Eu me perguntava o que estava faltando, que eu tinha um currículo indesejável. Eu achava que era indesejável, né? Mas sempre falta alguma coisa. E no ano de 2019, eu conheci o trabalho do Edilante com esses cursos online, onde eu vim fazer supervisor de segurança privada, segurança bancária, agente de portaria e guarda patrimonial. No ano de 2020, hoje, estou gravando esse vídeo, 17 de 12 de 2020. Quatro anos depois, eu consegui entrar na empresa de segurança privada. Através desse curso que o Edilante passou. Hoje, hoje, eu já passei uma nova entrevista de emprego. Hoje eu faço parte do grupo Engenfort, em São Paulo. Assinei um contrato ontem com outra empresa. De segurança, quer dizer, hoje eu trabalho em duas empresas de segurança privada. Tá? Depois de quatro anos, as coisas começaram a variar na minha vida. Através do Instituto Edilante Silva. Eu recomendo a vocês que procurem lá nas redes sociais. Mas, se autorize, aprenda e faça um currículo desejável. Tá? Eu estou aqui para agradecer e dar meu abraço, tá? Fico satisfeito com o trabalho. Tem muito o que aprender ainda. Mas, é como a nossa amiga Edilante fala. A oportunidade vem quando encontram o preparo. Você tem que estar preparado para aquela causa de 11, tá? QRL, de Bragança Paulista, tá? Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí